Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional Seifura B e a Cemitério dos Heróis Metinaro no Liqueça e Atinanem Mabem Ministro Zúlio Sarmento Metamalic Se da força e montante orçamento O se programa nem Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional Preveu na Orçamento Tinan Fiscal Rihunrua Ruanulu Rodifura B e a Zardim dos Heróis Metinaro no Liqueça Zúlio Sarmento Metamalicateten B e a Cifura Ato Conserva Aifunang no Dut Iha Zardim Hira que nem A prioridade urgente Iha 2020 Mata Mata Fura B e a Zardim Tamo Dut Marangoto Fura B e a Zardim Rua Nade Se Bárcelo Construção Saida-saida-laia Projeto-laia Governante Informa Plano Prioridade De Batinan Rihunrua Ruanulu Restin Ida Máxer Halot Resto Mortais No Jari Umam para Veteranos Má B e a Zidauk Declara montando orçamento Público Ser Nebemaca Iha na Jardim Feitos Jardim Laramona Jardim Orozona Com certeza 2021 Tende Preparar Campos De Hacoi Mas Ser Nebem Se dá O que Jardim Com certeza Tende Continuação Reconstrução De Jardim Preparação De Jardim Para depois Se ela consegue 2021 Pelo menos 2022 Bele Hacoi A minha esforça Para depois De mandato A minha esforça E pelo menos Um bela O porcento De uma Bele Remata De Jardim A minha esforça 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 Com a boa execução Orçamento Do décimo E o Ministério Assunto Combatentes Libertação Nacional Meta Malik Rezeta O comentário Mais Bezuzere A minha Confirmação Do Ministério Finanças Timóteo Guzmão Elvira de Carvalho Berta Tere Berta Tere ��